O Paraguai é a instalação de novas caixas de visita para a região oriental do país. As novas caixas de visita têm um diâmetro de mil milímetros e são complementados por tubagens de até 200 milímetros. Suncor tem uma longa trajetória no sector, onde se destacou pela grande eficiência oferecida por suas tubagens. A marca chega assim ao Paraguai para melhorar a rede de saneamento do país. O Paraguai é a instalação de novas caixas de visita para a região oriental do país. O Paraguai é a instalação de novas caixas de visita para a região oriental do país.